Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Vamos falar nesse vídeo a respeito de mais uma declaração de Phil Spencer. Está virando rotina, hein? E dessa vez, ele falando ao jornal The Washington Post, ele disse literalmente o seguinte, que está cansado, saturado, sem saco, para uma nova console war. Realmente, se Phil Spencer está cansado, saturado, para uma nova console war, quem dirá nós que somos gamers, que acompanhamos essa indústria há bastante tempo. Já vimos aí brigas realmente ferrenhas de um lado, de outro, entre Nintendo, Sega, entre Sony, Microsoft, por aí afora. E já vimos de tudo nessa indústria. A realidade é essa. E estamos cansados também, saturados, de sermos taxados como uma comunidade tóxica. Quer saber o que o Phil Spencer falou? Então não saia daí! Mas antes, eu quero te pedir a apertar esse botãozinho vermelho aí, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar um verdadeiro lendário do mundo dos games. Vou aproveitar e te pedir para tacar aquele belo dedão no like, compartilhar esse vídeo com a galera, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo! Como eu estava falando, Phil Spencer disse que está cansado dessa ideia de console war, de pessoas ficarem brigando, literalmente, por um pedaço de plástico e torcer para que o console da concorrente realmente fracasse. Isso é um pensamento meio que, entre aspas, na minha opinião, meio doentio. Até porque quanto mais concorrência houver em qualquer mercado, é bom para o consumidor. Porque nós teremos realmente uma disputa por espaços de mercado, por fatias de mercado e, consequentemente, teremos preços mais competitivos, jogos melhores, já que estamos falando de indústria de games. Teremos jogos melhores enquanto uma empresa lança um jogo bom, a outra vai tentar, de forma aprimorada, lançar um jogo melhor do que aquela para poder conquistar o público. Então, quanto mais opções o consumidor, eu e você, tiver no mercado aí para poder escolher, para poder fatiar, para poder olhar e ver aquele que mais te agrada, melhor para nós. Então, eu não entendo essa questão dessa briga por um pedaço de plástico onde gente realmente xinga o outro, deseja o mal do outro e não vê que isso só está fazendo mal para a própria comunidade gamer. E agora, Phil Spencer toca nesse assunto. Vale ressaltar que já tem muito tempo que muitas pessoas vêm realmente combatendo esse tipo de pensamento da comunidade gamer. Vamos ressaltar aqui que não é o total da comunidade gamer, não é? Mas realmente nós somos taxados frente a outras comunidades como uma comunidade tóxica, uma comunidade que só quer saber de brigar, de discussão e por aí afora. E nós precisamos realmente mudar esse contexto, mudar esse pensamento que outras comunidades têm a respeito de nós que somos gamers. Literalmente, precisaremos realmente de uma reestruturação na forma de pensamento do gamer. porque realmente, meu amigo, se formos analisar a questão da concorrência, se nós formos olhar para o concorrente, realmente, quanto mais concorrentes a empresa tiver, ela vai poder se moldar, vai poder se pautar, vai poder buscar cada vez mais melhorias para a própria empresa para poder concorrer com aquela que está ali. Isso é óbvio, viu? Diferentemente de eu torcer para que só fique a Microsoft, ou só fique a Sony, ou só fique a Nintendo, e aí não tenha nenhuma concorrência, que prazer a empresa terá para poder investir mais, para poder fazer mais. Então, a gente precisa entender que o mercado, quando tem realmente a questão da concorrência, várias empresas buscando o ideal, várias correntes pensando de um lado e do outro, ele se autorregula. Porém, com uma empresa só, aí não, aí vira um monopólio, vira exploração e por aí afora. Porque realmente não tem concorrência, você já deve ter ouvido falar isso. Você vai no mercado, o mercado está caro, aí você olha e volta e não tem nenhum outro mercado perto. Por que está caro? Porque não tem concorrência, porque se tivesse concorrência, normalmente aquele mercado baixaria o preço. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, a gente precisa entender que realmente precisamos mudar o pensamento de boa parte da comunidade gamer com essa palhaçada que já se tornou a questão de brigar por um pedaço de plástico. Se um jogo da Sony sai bom, eu não tenho por que dizer que é ruim, se o jogo é bom, está na minha cara, eu estou vendo que o jogo é bom. Sou um caixista, estou vendo que o jogo é bom, por que eu tenho que deturpar o jogo? Está ali, o jogo é bom. Eu não gosto, não vou jogar porque não tenho esse console, mas o jogo é bom. Ou vice-versa da Nintendo, eu vou dizer que Mario é ruim? Aonde que eu vou dizer que Mario é ruim? Aonde eu vou dizer que The Last of Zed é uma franquia que não presta? Na Microsoft Halo Infinite, aonde eu vou botar isso na cabeça de qualquer outra pessoa que não presta? Eu estou enganando a mim mesmo. Pelo meu fanatismo, pelo meu pensamento que às vezes de fanatismo por um pedaço de plástico, por uma empresa, por uma associação, e aí acaba que quem perde com isso sou eu. Eu sempre falei isso aqui no canal. Eu nunca fui apegado a uma empresa. Eu sou seguista, eu gosto muito da SEGA. Isso eu não escondo de ninguém. Tenho todos os consoles da SEGA que saíram aqui no Brasil. Mas isso não me impede de jogar Nintendo, de jogar Microsoft, de jogar consoles da Sony. Eu vou me polir se eu posso jogar um jogo bom no Playstation, se eu posso jogar um jogo bom no Xbox, porque eu sou fanático por A ou por B. Faça-me o favor. E Phil Spencer tem razão. Vamos ver o que ele falou aqui. E vou abrir aspas para ele aqui para mostrar que ele realmente tem razão nessa palhaçada aí de console war. Realmente temos que nos unir e buscar o bem para a comunidade game e para essa indústria de games vibrante que todos nós amamos. O cachista ama a indústria de games. O sonista ama a indústria de games. O nintendista ama a indústria de games. Então a gente precisa se unir no melhor para essa comunidade, no melhor para a indústria de games, melhores jogos. Precisamos realmente cobrar aí que venham melhores jogos, que venham mais implementações tecnológicas, que as empresas ofereçam o melhor para nós consumidores e também no fator preço, que possamos ter um preço justo. E não ficar brigando por coisas que realmente vão cada vez mais deteriorar a imagem da comunidade gamer no mundo. Já somos mal vistos aí. Não é à toa que sempre que tem alguma coisa com relação ao mundo de games e por aí afora, a mídia vem e taca aquele pau em cima da gente. Então a gente precisa realmente aprender o nosso valor. E quanto mais essa indústria estiver fortalecida, essa indústria estiver enganjada com muita concorrência, com várias empresas brigando entre si, claro, brigando, tendo uma disputa sadia de mercado, quem ganha com isso é a comunidade gamer e principalmente nós que somos consumidores. Vamos abrir aspas aqui para o Phil Spencer. Vamos lá, continuando aqui com as aspas abertas para ele. Se vamos gastar energia, vamos gastá-lo nessas coisas. Não, meu pedaço de plástico é melhor que o seu pedaço de plástico. Não acho que isso seja uma conversa produtiva para a indústria. E realmente não é. Phil Spencer tem razão. E nós vemos aí uma Microsoft realmente tentando mudar esse pensamento de toda a comunidade gamer, da indústria dos games. Isso a Microsoft tem tentado fazer, quebrando alguns paradigmas, mostrando que o seu produto pode ser levado aí de forma irrestrita para outras empresas, cogitando até o Xbox Game Pass aí chegando no console da Nintendo, da Sony e por aí afora. Então nós vamos ver uma Microsoft realmente tentando mudar esse conceito primitivo, entre aspas, se assim podemos dizer, o termo é meu primitivo. Eu estou usando esse termo, não foi Phil Spencer que usou. Eu estou usando porque realmente nós evoluímos com tudo. E por que a indústria de games precisa ser uma indústria retrógrada? Uma indústria que tende a preservar alguns, podemos dizer assim, alguns maus comportamentos da comunidade e também da indústria. Precisamos atentar para isso, meu amigo. E temos que aplaudir a Microsoft, aplaudir o Phil Spencer por esse pensamento, por tentar trazer inovação, novidades para a indústria de games. E acabar de vez com essa brigalhada por pedaço de plástico. Eu ia falar de papel, mas é pedaço de plástico. Que em nada contribui para o crescimento da indústria de games. E só prejudica nós que somos consumidores. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha aí das console wars? Não está na hora de nós pararmos com essa palhaçada, assim como o Phil Spencer está falando? Se você acha que sim ou não, deixe aí nos comentários desse vídeo. Quero aproveitar a oportunidade e novamente te pedir para apertar esse botãozinho vermelho aí, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Seja muito bem-vindo e torne-se um verdadeiro lendário do mundo dos games. Como dizia um célebre professor lá dos anos 90, é VaptVupt. Já, já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!